A história do caboclo Pena Branca. Pena Branca. Pena Branca nasceu aproximadamente em 1425, na região central do Brasil, entre Brasília e Goiás, onde seu pai era um cacique da tribo. Era o filho mais velho de seus pais. Desde cedo se mostrou com uma diferencial entre os outros índios da mesma tribo. Era de uma extraordinária inteligência. Na época, não havia costume de fazer intercâmbios e trocas de alimento entre tribos. Apenas algumas das tribos faziam isso. Por isso, havia uma cultura de substância. Mas o cacique Pena Branca foi um dos primeiros a incentivar melhoras de condições na tribo. E por isso, assumiu a tarefa de fazer intercâmbio com as outras tribos. Entre elas, a Gê e a Tambuía. E Narueki, ou Karimbá. Quando fazia uma das suas peregrinações, ele conheceu na região do Nordeste Brasileiro, hoje Bahia, uma índia Tupinambá, que viria a ser sua mulher. Chamava-se Flor da Manhã. A qual foi sempre o seu apoio. Como o cacique Tupinambá foi respeitado pela sua tribo de tupis, assim como por todas as outras tribos. E principalmente, a maior rival, Karamurus, que após a chegada dos portugueses, se uniram a Tupinambás. Nasceram, então, outras nações indígenas. As nações Karumuru e Tupinambá, na qual Pena Branca passou a ser cacique geral. Apenas disso continuou o seu trabalho, literalmente por todo o Brasil. E na tentativa de fortalecer a união e a cultura indígena, Certo dia, Pena Branca estava em cima do Monte Pascual, no sul da Bahia, e foi o primeiro a avistar a chegada dos portugueses nas suas naus. Com grandes cruzes vermelhas no leme, esteve presente na primeira missa realizada no Brasil pelos jesuítas, na figura de Frei Henrique de Coimbra. Desde então, procurou a ser porta-voz entre os índios e os portugueses, sendo percavido pelas desconfianças das intenções daqueles homens brancos que ofereciam objetos como espelhos e pentes para agradá-los. Aprendeu rapidamente os portugueses a cultura cristã com os jesuítas. Teve grande conduto com os corsários franceses que conseguiram penetrar sem conhecimento dos portugueses na costa brasileira. Muitos, antes da grande invasão, em 1555, aprendeu também a falar o francês. Por ali começam as épocas de escravidão indígena. E a intenção de Pena Branca sempre foi progredir culturalmente com a chegada desses novos povos, aos quais ele chamava de amigo. O cacique Pena Branca faleceu no ano de 1529, com 104 anos de idade, deixando grande saudade a todos os índios do Brasil, sendo conhecido na espiritualidade, servidor na assistência aos índios brasileiros, junto com os outros espíritos, como o cacique Cobra Coral e o cacique Tupinambá. Abençoa a cada um de vocês, que ilumina a cada um de vocês.